Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, solta a vinheta! Fala Flamingos e Flamingos do meu coração, tô começando com mais um vídeo, que é um vídeo que vocês gostam muito, daqueles que eu saio daqui rolando. Às vezes eu desisto, às vezes eu não desisto, mas eu dou aí meu sangue, entendeu? Eu luto pra conseguir o posto de ganhadora nesse canal, né? Porque é mó vergonha a gente é a dona do canal e não ganha um posto. Mas antes de tudo, se não é inscrito, se inscreva no canal, surra esse dedo aí, ativa o sininho de notificação pra receber a notificação de todos os vídeos. Me segue também no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo. E o que mais você tem que fazer? Comenta aí embaixo também, o que você quiser, comenta qualquer coisa. Porque hoje é de açaí, então comenta açaí aí. Hoje a tag vai ser açaí. E compartilha o vídeo aí com a sua família, com os seus amigos, com todo mundo, pra gente chegar logo a 2 milhões, né? Faz isso aí, menina, é rapidinho, é rápido. E meu convidado de hoje, cadê? Pai? Opa! O que foi? Quem aqui? Bom, menino, hoje eu tô aqui com o meu pai, que a guerra vai ser hoje, né, pai? Quem você tá preparando? Uai, né? Vai ser a guerra, menina. É açaí, açaí, açaí. Meu Deus do céu. Quem você acha que vai ganhar? Nossa, mãe do céu. Ah, não sei. Não sabe, né? Não sei. Nem imagino. Não imagino mesmo. O senhor tá sendo falso, porque o senhor sabe que é o que o senhor vai ganhar provavelmente. Pode ser. É, quem que você aposta? Coloca aí nos comentários quem você tá apostando. Se sou eu, que sou apaixonado por açaí, ou meu pai, que também é apaixonado por açaí. Porque meu pai também, menina, gosta de açaí. Levanta, pai, por favor, eu vou ver o look do senhor aqui, ó. Olha, menina, um trem aqui de Bob Esponja. Levanta o pecinho. Olha o pecinho, olha o pecinho, olha o pecinho. Tá deitado, já tá deitado ali, ó. É, então... Imagina bem? É, pai. Ninguém sabe. Então vamos começar e hoje vai ser diferente. A gente não vai fazer por etapas. Hoje a gente vai pegar um pote de açaí de dois litros. O senhor gosta de açaí também, né, pai? Aí eu comendo dois litros. Dois litros. Vamos ver quem vai conseguir aí comer mais de dois litros. Porque dois litros, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Dois litros, filho? Consigo não. O primeiro pote do senhor. Boa sorte. Olha o peso disso. Nossa! Colher. Eu pensei que é uma brincadeira, senhor. Uai, mas é uma brincadeira. O segundo pote tá logo aqui. Vamos lá, tchau, abrindo também. Não, tá tudo cheio, hein? Nossa, mas tá bonito. E essa açaí é do açaí tropical, que é o parceiro meu. E aí é perto de casa mesmo. Só que eles entregam pra toda a BHA. Então, menina, se você estiver precisando, querendo açaí, você pode pedir lá. Então, vamos começar, pai? Vamos. Valém, é nó. Não vou ver se tá bom. Hum, tá duro, né? Nó, vai dar uma sensibilidade no dente. E o pessoal falou que vai ter tempo. Gente, lembrei agora. Vocês me falaram. Não, meu albinho, isso tá doendo. É, meu Deus. Não pode ter tão. Pode ter amanhã. Até amanhã. Ó, vocês me pediram tempo. Não, 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 não. Agora vai ter tempo, ó. Então, vamos lá. 20 minutos começando de agora, pai. Valer, então. Nossa, meu Deus. Mas o que é isso? Que agressividade. Minha guerra, meu. Ó, primeira rodada. A produção liberou. Isso aqui é o quê? Creme. Um cremezinho tipo leite. Pó, o senhor vai querer? Não. Não? Só vale querer. Vou pegar o senhor também, já, pro senhor. Eu quero o café. Hum. Parece que é o dinheiro, porque o negócio tá muito elevado, gente. Tá mesmo. Isso daqui parece ser tipo um chantilly, um cremezinho de chantilly. Tô mais pro senhor. Gente, vocês pediram tempo. Aí eu não sei se o tempo é bom ou é ruim. Porque com o tempo, às vezes, a gente não vai encher, porque ficou 20 minutos e tal. Mas é desesperador. Coração chegou a pulsar mais rápido, parece que você vai ter um mini empate. Não. Tá bom, hein? Aqui, ó. Tô comendo as beijinhas. Tá acabando já, hein? Minha tática beijinha, meu filho. É, nesse caso, não deve ir daqui a tempo, não. A gente vai ver que come mais mesmo. Porque não adianta, não come. Minha boca já tá por já, eu não tô entendendo nem falar. Eu nem perigo, não, hein? Não. Ué? É a mesma coisa. Olha lá, ela quer copiar. Uhum. Quem é que é esse colão de prova de escola? Querendo colar meu trabalho? Olha. Olha. Esse é um ano mais rápido aqui. Gente, dá aquela dura. Vou lá, Nath. Quem sabe, quem sabe que esse aqui anda mais rápido. Nossa. Não melhorou de nada. A mesma coisa. Mas é mais rápido que a gente tira e não tá ficando mole. Poxa. Ai, minha gente. Ai, ai. Tá suor de existir. Ah, mas é o senhor que falou que tomaria dois litros? Uhum. Tô esperando. Eu falei, mas foi brincando. Brincadeira. Eu aconselhando meus erros, tentando justificar meus erros. Falou agora. Pra não passar vergonha. Eu gostei. Agora sim, pai. Essa até é linda, Pantum. Foi bom demais, hein? Foi boa. Foi quietinho, quentinho. Tá uma beleza. Mas agora eu tô apta pra concorrer também, ó. Tô quentinho. Tô quentinho. Tá parando já, não. Hum, não. Só amanhã. Só tá? Não. Não queria de um. Só que eu vou parar assim, não. Eu também não. Tô quentinho. Nem tô quentinho. Tô quentinho. Tô quentinho. Tabei nunca sabendo assim, mas gelado não é geladeiro. Meu Deus, eu nunca aguentei ter um gelado na minha vida. Ui, ui, nossa. Vamos lá, não desiste. Não desiste, hein? Já tá cheio, pai? Ufa, ufa, meu. Tá cheio? Não. Então, tá pouquinho. Hum, um pouquinho ou muito? Ufa, mas tá enrolada. Eu comprei os cantinhos em tudo. Ah, mas esse cantinho não tá. Ah, eu acho que eu não desisti. Não. Não desista. Gente, não. Será que você pode desistir no sonho? Seu sonho é tomar dor ali de assai? Uai, então você vai desistir agora? Uai, não pode não. Uai, como é que você vai desistir no aru aqui? Uai, vamos lá na fé. Uai, 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 não é novo? Meu pai é o melhor concorrente. Quando eu falo que eu vou desistir, não, não vai não. Não vai. Uai. O problema é que eu não vou conseguir enxergar aí, né? Hum? O problema é que eu vou comer, eu tô cheio, eu vou conseguir enxergar aí. Vai, vai, deixa eu falar, vai. Tanto para o meu afim. Nossa, que é congelado, um monte de alado. Um monte de alado. Não foi, um monte de alado é mais fácil. É o puro gel. Uhum. Ah. E com o assai puro, vê se fosse o assai meia boca. É. Até que é mais fácil, vem sair. Um assaizão puro, muito bom. É puro demais. E o bom, é que esse assai é gostoso, né? Uhum. Doce e tal, você tem gosto de terra. Esse é muito bom. Então eu indico é para vocês. De BH. Eu acho que eu vou desistir mesmo. Não. Não desiste. Não pode desistir. Sabe que pode desistir? Quem sabe você não tem gostei. Quem sabe eu não passo, né, do senhor? É, passo, continuo. Uhum. Continuando, não é fácil. Eu sei que a vida é difícil, mas... Mas, mas, gente, olha. Eu sei que a vida é difícil. Eu não falo. Olha o que eu falo. Olha o que todo mundo fala. Que o que a gente tem é competir. Competir e ganhar. Isso. Competir e ganhar. Competir só para mim não vale. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas aí se nós vamos ganhar, não vai ganhar o doido. Porque eu não vou ter que ganhar e eu vou ter que perder. Aí vai ser no tempo. Eu reconheço para o derrotado. Aí vai ser no tempo. Olha o que eu comi e olha o que o senhor comeu. Aí eu peço. Eu já estou reconhecendo desde já. Uhum. E eu estou sendo derrotado. Acabou? Não. Começou? Acabando começar. Nunca desista de seu sonho. Não desista. Seja eu qual for. Não vou desistir. Não pode desistir. Mas eu vou ter que desistir. Não. Mas a água vai subir não. Você está aguentando comer muito ainda? Aguenta? Ué, eu estou tentando. Estou falando sério de não desistir? Só para ela jogar na minha cara e não conseguir tomar dois litros. Eu acho que eu vou desistir agora. Porque pelo menos você vai ter conseguido tomar dois litros. Você vai aguentar tomar o pote todo? Hum? Você vai aguentar tomar o pote todo? Não. Não. Não, não. Se ouve, moleque. Eu estou fora. Galera que eu posto aí, me desculpa aí a excepção. Porque eu estou quase pulando fora já. Está doido? Vamos continuar. Não tem cordia? Eita. Aí dentro deve... O sonho deve estar bom. Tem um monte de gases de arroz que eu estou soltando. Caliu a cor? Nossa. Eu assisti. Pronto. Você não conheceu mais não? Não conheço mais. Meu Deus do céu. Não conheceu. Eu já cacei. Você aguentou mais? Ah, é. Você parou? Parei. Então, aí, parei. Olha. Estava só esperando. Calma, bicho. Misericórdia. Pai do céu. Gente, eu estou pegando para não brecar esse chão, mãe. Desculpa. Desculpa, onde? Perdão. Não dá, não. Não. O bucho meu já está com o estômago cheio. Deixa eu mostrar para vocês de bem. Ó, esse daqui foi o meu. Gente, fala sério. Eu comi até muito, né? Olha aqui o tantão. Viu? E aí, ao redor, comi muito também. Agora, mostra do senhor, pai. Eita, metade do trem foi todo. Foi mais da metade. Olha aqui onde o negócio está batendo. Você vai comer o quê? Deve ser uns dois... Foi um litro, mais ou menos. Mais de um litro, né? Mais de um litro. Mais de um litro. Deve ser tipo um litro e duzentos, por aí. É, foi um litro e duzentos, mais ou menos. Eita. E eu? Eu tenho certeza. Ou seja, mas eu ia ter com comida uns... Não deu um litro de tal vez, não. Deve ter dado uns setecentos. É. Que é o que eu tomo mesmo. O máximo que eu consigo tomar é setecentos. Setecentos. Não pode ser de setecentos. É, o que o meu pai falou, o negócio que atrapalhou muito é o gelo. O gelo. Se fosse, podia ser mais rápido, né? É, mas... Mas com gelo, é. Com gelo não tem como, não tem como. É. Mãe, acabamos. Eu desisti primeiro. E olha aí, ó. Essa aqui foi a minha. Tchan, tchan. E do meu pai. Mostra, pai. Claro que é do seu pai, olha. Não é? Não, tá na cara. É, não era só isso mesmo. Eu só queria levar isso na cara mesmo. Só isso que eu precisava. Sem dúvida, lá. Zambuja. Seu pai, sem dúvida nenhuma. É vergonha, Fernanda. Vergonha perder para um idoso sessenta e um ano. Coisa feia. Tá feio, não? Tá feio, não? Então é isso. A vergonha foi minha. Vou perder aí para o meu pai. Mas meu pai é cabuloso. Ele come meu filho. Pratão. É desse tamanho aqui. Como não é pouco, não. É muito, né, pai? Não, com certeza. Então é isso. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Valorize o estômago do meu pai que foi assim, tá? E extremamente cheio. Porque o tanto que ele tá voltando. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para receber a notificação de todos os vídeos. E vai lá no meu Instagram. E me segue, né? Lá, porque lá eu sou mais comportado que aqui. E é isso. Comenta aí embaixo também se... Qualquer coisa. O que você quiser. Tchau. Beijo. Falou. Tchau. Tchau.